McFish voltou, mas não é no McDonald's, é no Bob's, não é verdade? O McDonald's tá enrolando mil anos com essa volta do McFish. Aí o Bob's foi lá e falou assim, deixa comigo porque eu vou resolver isso. Agora, será que é melhor? Vamos descobrir. Nessa loja eu já tô feliz porque é a terceira loja, porque os outros estudos atendentes falaram, eu tô nem sabendo disso. Esse é bem comum no Bob's, tá, gente? Não tá aí, não. Bob's Crustelo. Tem tempo que a gente não vem no Bob's, né? É, mas... Olha isso que o Bob's tem aqui, ó. Aquele negócio que a gente viu lá em Nova Iorque. A gente gravou isso um mó tempão. É, é. Isso é muito legal. É um vídeo que a gente foi num estádio de beisebol lá no Jogo dos Yankees em Nova Iorque. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. É muito maneiro esse filme. Cara, esse vídeo... Ele é mó injustiçado, porque ele é fantástico. É que a gente tinha como seguidor, né? É, a gente gravou esse vídeo em 2017. É, 2017. Cara, eu nem ensino. O canal foi pra nossa primeira temporada de viagem. Numa pegada mais saudável, então hoje a gente vai pegar uma fantaúva. É uma crente que eu ia no outro, né? Então assim, ah, Del Valle e Saúde. Del Valle e Saúde... Que saúde você tá olhando, Saúde? Você que falou que é mais saudável hoje. Eu tô comparando. Pô, Del Valle e Coca-Cola, Saúde é a mesma coisa. Falar nisso, ó. Se for ver a Del Valle, é até pior. Only Foods. Sua namorada ou seu namorado. Essa camisa é da nossa lojinha. É da nossa loja. Tem o link aqui na descrição, gente. E aproveita, porque tá na Black Friday. Se eu não me engano, ela tá saindo por R$62,00. É R$20,00 de desconto, tá? Nas camisas. Então assim, a camisa de, sei lá, R$89,00, tá saindo R$69,00. Então tá um preço muito bom. Aproveita, porque realmente só vai até a Black Friday. E checa aí a camisa pra gente ver. Tô com o suja de fantaúva. Lembrando que as camisas da temporada do Japão, elas vão sair de linha. Porque vai entrar a temporada nataliante. Tinha, gente. Tem tempo que a gente não grava no carro, né? É, porque esse vídeo aqui é um vídeo extra. Provavelmente é um vídeo extra. É um vídeo meio que quase sem edição, pra eu poder soltar esse vídeo a mais pra vocês. Essa novidade que chegou. Não, e é extra, mas nem por isso ele é menos legal não, tá gente, né? Ele é menos bem feito. Mas do Japão é mais legal. Não, do Japão a gente foi pro outro lado do mundo. E o Bob's a gente foi na esquina, né? Mas a gente teve que correr vários Bob's pra conseguir encontrar, tá? Porque nem todos tinham. E aí aqui, ó, vai tirando aqui, amor. Uma batata... Você pediu o tipo de batata? Porque veio essa batata mais grossinha. Mas é uma delícia, tá? Gente, tá quentinho. Acho que essa virou meio que a batata padrão do Bob's, né? Porque antigamente o Bob's era meia batata igual do McDonald's, né? A batata dele era a mais, né, sofrida. Agora não tanto. Era mais fininha também. Eu perguntei pra ela se ela tinha maionese de graça. Porque eu queria de graça mesmo. Ela falou que tem, só os outros molhos que não. E ketchup, me deu no potinho. A gente aproveitou e pediu um Big Bob também, porque... Tem tempo que a gente não veio no Bob's, né? Eu acho que a última vez que a gente veio no Bob's... Hum... Cheiroso! Eu acho que a última vez que a gente veio no Bob's foi aquele vídeo que a gente gravou com um monte de coisa clássica que o Bob's tinha trazido de volta, não lembro? Lembro, e foi bem gostoso aquele vídeo. Gente, eu gosto muito do Bob's. Eu também gosto. Pra mim, tem gostinho de infância. Porque aqui no Rio, era Bob's e McDonald's. Não tinha outras opções. Se você não ia no Bob's nem no McDonald's, você tinha que ir naquelas hamburguerias de bairro, assim... Tipo uma lanchonete que faz hambúrguer. E era sempre igual. Não queria aquele pão dormido e o hambúrguer congelado. Ou tinha umas que era meio assim, que você só via falar num bairro, que era assim... Bones. Bones? É, Bones era um de um canguru. Não era isso, gente? Vocês que são mais das antigas que nem eu, vocês vão lembrar. E eu lembro que tinha uma batata prussiana, era maneiro. Cara. Então não tinha hambúrguer King pra gente fazer assim. Hambúrguer King dá uma surra no Bob's. Não, gente. Bob's era assim... Se você quer um hambúrguer mais com gosto de McDonald's, você vai no McDonald's. Se você quer um hambúrguer com mais gosto de feito em casa, você ia no Bob's. É, eu vou te falar. Meu coração entre Bob's e BK... Eu sou... Eu ainda desde criança não tenho problema em botar aqui e falar o... Em mostrar os meus gostos. Nunca tive medo de todo mundo gostar de verde e eu gostar de azul. Nunca tive medo. E eu amo Bob's. Eu gosto muito de Bob's. Meu favorito, McDonald's, mas o meu segundo favorito é o Bob's. É o Bob's pra mim também. Ele é pão, molho tártaro, fala que é um medalhão de peixe e queijo. O pão do Bob's não é tão bom ao do McDonald's, mas vamos ver como é que fica isso, né? Tô curiosa pra caralho. Eu adoro deixar vocês confusos. Acho que você gostou, né? Porque você deu duas mordidas, senão você tinha dado só uma. Eu dei três. Ah, você deu três. Bom, a aparência dele é diferente do McFish, né? O McFish... Ah, já tá comparando. Gente, óbvio. O sanduíche de peixe do Bob's que só tinha no McDonald's. Vamos comparar, entendeu? É, ué. A brincadeira é essa? O do McFish, ele é mais clarinho, né? É um empanado diferente, né? Esse aqui é um empanado equivalente porque seria um empanado de um queijo empanado, eu acho. De um frango. Um frango empanado. E o do McDonald's, não. Tem diferença entre o empanado do frango e o empanado do peixe. É, esse daí, o peixe dele também parece um pouquinho mais escuro. Mas come a combinação e me diz o que você achou. É, o importante é o gosto e o conjunto, né, das texturas. Gente, não bati no Paulo aqui, não. Esse aqui, ele cortou fazendo barba. É gostoso. É gostoso, não é ruim. Velho enjoado. Pãozinho é bom. É molho tartar ou manase? Molho tartar. Molho tartar ou... A batata tá quietinha, fechou. Molho tartar tem um gosto um pouquinho mais forte do que eu gostaria. Eu gostaria dele um pouquinho mais neutro, mas não é ruim. Preferia, tipo, uma maionese no lugar do molho tartar. Ele diz que tem queijo, né? Tem. Queijo tá embaixo, né? É, é, isso, esmagou. Uma fatiazinha de queijo embaixo. Inclusive, a polêmica do McFish é que só tem meia fatia de queijo. Mas eu posso te falar, eu já fui atendida por pessoas, até fora do Brasil, que botou uma inteira. Então, assim, dizem que realmente tem essa regra, né? Hum, eu já vi. Eu já vi vários programas desses assim. A história do McDonald's. A história do Big Bob. Do Big... Big Bob, não. A história do Big Mac. Quem inventou o Big Mac? Em que ano foi? E aí, eu já vi um desses falando da história do McFish. E o certo é meia fatia de queijo mesmo. É o padrão, meia fatia de queijo. Só que às vezes eu acho que a pessoa ou fica com preguiça, ou esquece do padrão, porque não faz tanto, e aí coloca uma fatia inteira. Porque na hora da pressa, ela não vai partir ao meio. Pra mim é indiferente. Com meia fatia ou com fatia inteira, pra mim o gosto fica a mesma coisa. Então, se eu tivesse que dar uma nota pra esse... Hum... Eu vou comer o Big Bob. Boa ideia. Vamos comer o Big Bob. O Big Bob, ele é o Big Mac daqui. Entendeu? Se você... Às vezes, gente, a pessoa mora num lugar que não tem. Ela vai ver pela primeira vez e não vai saber o que pedir. O Big Bob, cara, ele é uma delícia. Porque pensar assim... Ah, ele é uma cópia do Big Mac do McDonald's. Gente, ele é uma cópia só em duas coisas. Olha a quantidade de molho. Ele é inspirado só em duas coisas. Que é o fato dele ter dois hambúrgueres, né? O nome. E ele ter o pão no meio. Porque quase nenhum hambúrguer duplo, né? Tem três pães, né? Tipo, a parte de cima, a parte de baixo e um pãozinho no meio, né? O Big Bob tem. Mas fora isso, ele é completamente diferente de um Big Mac, né? Ele usa um molho super gostosinho. Que é um molho Big Bob que ele chama, que é meio que um molho rosê, né? Parece um pouquinho com molho rosê. E... Ele usa... Não usa alface, né? Ele usa outra parada aqui. Será que hoje em dia não é assim ainda ou não mudou? Acho que era chicória. Era chicória antigamente. É, acho que não é chicória mais não, porque tá inteiro. O cara já alface agora. Antigamente era cortadinho, sabe? Gente... Big Bob é bom, né? O Big Bob tem seu valor. Hum... Muito bom. Tem com a rampa aí? Sempre tem, eu guardo. Não veio, não. Sempre tem, não tenho. Sacanagem. Vem, vem. Eles atenderam a gente bem, tá? A loja aqui da Estrada dos Bandeirantes, que tem o Drive também, fica num posto de gasolina. Eles atenderam a gente super bem, super simpáticos. Tipo, no sistema deles, não tinha ainda o... Bob's Fish. E ele com uma boa vontade foi lá, perguntou pra gerente, ah, quanto que é mesmo e tal, e bateu na máquina separado pra gente, entendeu? Então, eles não conheciam a gente. Se fosse uma pessoa com má vontade de atender, ela ia falar, ah, não, não tem não. Só pra não ter o trabalho de ver quanto é o preço e tal. Eles não conheciam a gente, nitidamente. Mas eu fiz questão de parabenizar eles, porque o atendimento foi bom. Chegaram duas senhoras. Bob's é muito de velhinha. Uhum. Minha mãe adorava o Bob. Vem uma velhinha, uma senhora, duas senhoras. E elas estavam com dificuldade pedindo totem. Eles falaram que não precisavam. E elas estavam com dificuldade de saber. Acho que elas queriam um Big Bob mesmo. E aí ela falou, vem aqui que eu vou ajudar a senhora. Eu vou te mostrar as opções, não sei o quê. Não, não, não. Então... Achei muito legal. É o tipo de atendimento que é difícil você ver aqui no Rio de Janeiro hoje em dia. Então, muito parabéns. Vocês da loja, muito parabéns mesmo. Cara, o Big Bob é gostoso. Mas o meu preferido do Bob, não é o Big Bob. Eu sei qual é. O Bob's Burger. Não. É o Double Cheese. Ah, é gostosão. É um de três carnes, duas carnes. Ali é duas carnes. É a mesma carne do Big Bob, só que com muito queijo. E não tem molho. Cara, é o meu preferido. É bom pra caramba. Sabe quando você faz um hambúrguer em casa? Aqueles de carne congelada? Que derrete o queijo em cima e ele fica gostoso pra caramba. É esse mesmo gostinho. Só que melhor ainda, né? Porque o hambúrguer do Bob's, ele não tem aquele gosto de hambúrguer de carne congelada de caixa de papelão, sabe? Ele é um pouquinho mais gostoso. Muito bom. Quando eu trabalhava em uma agência de publicidade, quando eu era publicitária, né? Aí eu columinha às vezes no Bob's e aí tinha uma promoção que na época era tipo R$4,90, o Triple Cheeseburger. Uhum. Aí eu comprava isso e na época tinha um sachê de molho Big Bob. Uhum. Aí o sachê, vamos supor, era R$1,50. Eu botava um sachê, cara, porque tava muito gostoso. Gente, esse é um ponto tão fresquinho pra grudar no dente, sabe? No Bob's, cara, na Zona Sul, onde eu morava, aqui no Rio, não tinha muitos McDonald's. Ou os McDonald's eram dentro de shopping. McDonald's é barrense, vocês sabem. Ou tinha só um assim, um Largo do Machado e aí um outro no Leblon. Entendeu? Era tudo longe da minha casa. Não tinha muitos assim, igual aqui na Barra, que é um a cada esquina. Então às vezes eu voltava da noitada, na madrugada, queria comer alguma coisa. Não tinha McDonald's, não. Qual o nome disso? Larica. Larica, exatamente. E aí eu ia no Bob's, porque numa época abriu um monte de Bob's em postos de gasolina lá na Zona Sul. Não lembro. Inclusive esse é um posto de gasolina. Então direto eu ia pro Bob's depois, cara, e eu comia assim, felizão, comia. Sabe um Bob's que era o clássico? Qual? Era o Bob's que tinha na Barra, na Praia da Barra, lá pro final, depois do PP. Uhum. Na verdade, no início da Barra. Início. E Bob's era muito clássico, eu lembro quando eu ia a pé lá. Olha, o de peixe, eu vou dar a minha nota aí, vou te falar. A gente veio pra comer o de peixe e tá detonando é o Big Bob, né? Pô, mas era saudade. Saudade, né? Não, mas é sinal de uma coisa, né? Hum. Você não tá achando o de peixe tão gostoso assim. Não tá, mas aí eu vou chegar no de peixe, porque eu sei que você entrou nesse vídeo só por causa do peixe, né? O de peixe é bom. Na hora que você come, vem todo o gostinho do McFish. Mas eu acho que o McFish, ele é mais bem feito, tá? Eu acho que a carne é mais bonita, mais vistosa, mais branquinha, o pão é mais... Não existe um pão mais liso que o pão do McFish. É. Nem a bunda de um neném é mais lisa do que o pão do McFish. Que é a verdade. Editora, que provavelmente nesse vídeo que o Ricky vai editar sou eu, bota aqui, ó, a carinha do McFish. O pão é sempre desse jeito. Lá nos Estados Unidos, eles nunca pararam de vender McFish. Toda vez que eu viajo, coloco McFish. Inclusive, até o pessoal tava tentando me mandar um reels numa pessoa que tava falando que voltou o McFish. Ficou meio fake news aquilo, né? É porque não voltou, né? No Brasil ainda não tem. A pessoa tava comendo nos Estados Unidos, não era isso? É. Inclusive, assim, foi um amadorismo. Porque nos Estados Unidos tem duas carnes, a pessoa pegou um só, né? É, foi amadora, né? Porque nos Estados Unidos tem o McFish de duas carnes, o Double McFish. E é muito mais gostoso do que o McFish com uma carne só. Esse aqui, ó, ele mata a tua vontade. Ele é até maior. Ele é maior. Porque o McFish, ele é bem pequenininho. O McFish é um pouco mais gostoso. Cara. Mas ele é bom. O McFish é mais gostoso, eu também achei. Se você tá com vontade de comer McFish, talvez ele não mate a sua vontade. Eu acho que mata, tu não acha não? Mas ele vai dar uma ajuda, assim, pô, quero comer um hambúrinha de peixe. Ele vai dar uma ajuda, vai chegar perto. Eu acho... Mas o McFish ainda é melhor. Então, eu acho, resumindo, se você é aquela pessoa assim... Não como carne, não como frango, não como isso, não como aquilo. Só como hambúrguer de peixe, que pena que tiraram o McFish. Vai gostar dele. Ah, sim. Mas se você é uma pessoa tipo eu, né? Que só falta fazer a camisa, amo o McFish. Você vai sentir faltando um pouquinho do McFish ainda, mas ele é gostoso, né? No geral. Quanto custou, Juliano? O combo dele com a batata, que tá muito gostosa, e a bebida refil custou R$39,90? R$39,90. R$39,90. Foi isso mesmo? Lembrando que o preço pode variar de loja pra loja e região pra região. Isso é normal em qualquer rede de fast food, tá bom? E se possível, eu queria fazer um outro parabéns. E esse refil tava fantástico. A fantauva tava boa zona. E a gente vai ficando por aqui e... Até a próxima. Até a próxima.